MÃO EM CIMA, VAMOS DOBRAR PUNHO, VAMOS DOBRAR PUNHO PUNHO, VAMOS DOBRAR PUNHO, VAMOS DOBRAR PUNHO NO PUNHO VRAS CIVAM, MISSO NÃO PUNHO, VERAR PARA INSTRU Entrevお願いします Está pedindo um curto tempo Não tem muito tempo Dia de hoje Não é dia dele Fora nossa música, dançarmos um pouco Mal em cima Vamos Vamos Má em cima Má em cima Má em cima É só para ver Má em cima 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 Obrigado, 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 dite! Muito obrigado, muito obrigado, salva de palma, muito obrigado, com a vossa permissão, os pais e as mães estão parados, podemos sentar. Uma forte salva de palma, nesse exato momento, com a vossa permissão, a sua excelência, o nosso presidente, do nosso país do Zimbábue, o nosso país abençoado, com a vossa permissão, com a nossa mãe Muxinguri, que está aqui presente, com a mãe de Manicaland, lá onde começamos a congregação asubirmos, isso ele está a alegrar, com a vossa permissão, com a vossa permissão, aleluia! Para dizer que a vossa permissão é como um homem aceite, com a vossa permissão, com a vossa permissão, com a vossa permissão, e com a vossa iria ficar o que vai ser. em india E aí 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 E aí